Em 1955, estou com 53 anos já, fui formado, e estou aqui como presidente desta Associação de Engenheiros Politécnicos. Eu me dedico tanto à associação, eu tenho condições de dedicar tanto porque eu sou apodetado e desempregado, porém, um belo desemprego, uma bela atenção dentro da aposentadoria, tanto que não aparecendo outros candidatos, outro candidato, se eu for, nas nossas eleições para a presidência, eu já estou no sexto mandato, já estou querendo lembrar meu nome, e eu estou no último ano de um curso de computação na Poli, e acabo de voltar de um programa de estudos na França, em março até agora, então estou retomando a Poli agora. De Toma Duque? De Toma Duque? De Toma Duque. Parabéns, não é fácil. De Toma Duque. De Toma Duque? De Toma Duque? De Toma Duque? De Toma Duque. De Toma Duque. Eu sou da turma do Socã, também, do 75, fiz engenharia aqui, e o meu doutorado é em mecânica e metalurgia, eu vim até, eu fiz a mecânica lá na Unicamp, né, mas o professor Ivan, que é o atual diretor da polícia, me ajudou muito na época, que estava lá trabalhando com metalurgia, então eu lavei na Unicamp e acabei saindo, para essas áreas de outras lógicas mesmo, que é o nome que o Reinaldo muito inspiradamente deu ao nosso projeto aqui, para conhecer essas outras possibilidades de lidar com a realidade não só em busca da felicidade mas do conhecimento, da evolução e por que não dizer da alegria de viver mesmo que tudo a gente vai aprendendo por mais que tenha, seja isso de mil coisas, que já fez e ajudou, meu, a alma está sempre querendo conhecer mais e aí, me juntei ao pessoal aqui, um grupo mais maluco, dentro dessas atribuições da associação para promover essas palestras que é uma coisa que eu gosto de congregar pessoas, chamar e disseminar ideias e nesse projeto, junto com o Socrânio Reinaldo a ideia é trazer essas outras lógicas mesmo, para no futuro, que sabe, sei como distante, criar uma um outro feixe de desenvolvimento de tecnologia que seja mais respeitoso para o planeta e para as pessoas então, como ele fala aqui da coisa de ver o que a sentiomania tem a ver com capitalismo como é que a gente pode usar esse capitalismo, talvez de um jeito mais alegre para todos não só para alguns então, no desenvolvimento do projeto na primeira palestra o Reinaldo contou uma fábula da Terra Plana que fala um pouco dessas possibilidades de expansão e da natureza das restrições que a gente tem para poder explorar investigar essas outras formas formas de pensar na etílica vocês vão falar um pouco mais para nós e ele falando da Terra Plana eu falando do pensamento circular eu gosto muito da tradição xamânica eu sempre curti muito os ensinamentos do Dom Luan e de diversas outras tradições mas a definição que eu trouxe aqui de xamã vocês não xamãs embora não sejam dessa tradição muitas vezes nem aceitem a denominação mas na tradição indígena americana os xamãs que é o pajé na tradição brasileira é aquele ser que tem essa habilidade de transitar entre as diversas dimensões e não precisa ser nada muito mágico não se a gente pegar a definição de xamã o clima é o xamã ele já fez milhares de coisas esses estudos são xamãs são pessoas que conseguem se desenvolver bem nessas diversas tradições e muito mais do que isso conseguem trazer essa riqueza e contar para as outras pessoas do jeito que as outras pessoas entendem e aí eu estava trazendo um pouco disso só para dar esse tom aqui a palestra seguinte foi o Thomas Macrae do Promont figura fantástica como ser um magnífico um engenheiro também que trouxe muito avisando o engenheiro empresário e as pessoas estavam tão interessadas nessa coisa do empresário engenheiro o que está fazendo que nem tem o tempo dele falar tanto das viagens dele por essas outras tradições que ele conhece muita coisa também mas foi muito rica a palestra dele a seguinte que foi a palestra anterior de vocês veio uma mãe santa do Dandamble figura magnífica também uma alta sacerdotisa do Candomblé sábado passado eu tive uma cerimônia que elas fazem lá em Campinas todos aqueles grupamentos dos diversos Candomblé da região para lavagem de escadas lá da Catedral Metropolitana de Campinas não só mostrando essa interação e essa possibilidade de conversa entre o Candomblé e o Catolicismo mas também trazendo essa cerimônia de lavar o chão de deixar o chão limpo para que aqueles que praticam essas conexões com o mundo mais espiritual possam estar pisando num chão limpo perfumado e distribuir flores para as pessoas foi uma cerimônia muito bonita e na palestra dela do jeito dela com a dentro da pressão ela falou da coisa de aproveitamento e reciclagem e dentro da tradição também que é o que eu achei muito legal nós como engenheiros temos algumas ideias de como deve ser o mundo vocês têm as ideias de como deve ser o mundo e é tão legal de perceber o quanto essas outras lógicas se preocupam com segmentos diferentes de cuidados diferentes então não é uma coisa de competição e sim de juntar que é outras lógicas e diversidade de tradições é o tema do nosso projeto aqui a ideia não é pregação não é discutir filosofia não é discutir religião não é aprovar nada vem aqui aproveita como ela bem explicou estou ouvindo estou aprendendo e quem sabe isso ajude a dar todas essas viradas está todo mundo querendo viver um mundo bacana outras ideias são sempre bem vindas que a gente não sabe onde vai sair com ele já que passou a pássima semana passada e aí tem o Reinaldo se quer que eu filme você um pouquinho para você falar o Reinaldo é muito discreto então fala aí tem a rosto que sempre fica quietinha lá no cantinho então vai você Rogelie os presentes eu faria eu sou secretária aqui da associação trabalho aqui há 5 anos com muito gosto muito prazer no que faço sou psicóloga em formação fiz um curso um curso de pós-graduação em yoga enfim curto muito esse pensamento oriental tenho vindo bastante sobre e estou também aqui querendo em outras lógicas também ampliar um pouco mais de meu conhecimento também poder passar alguma coisa para vocês também o que eu puder é isso tá bom esse é o infelizmente é o último ano mas foi esse o ano anterior que eu descobri EP eu não frequentava nada mas estou gostando muito estou tentando vir em todas as palestras enfim só para mim o senhor meu nome é o William é o seu último ano de civil também eu vim aqui porque o William compidou e eu vim aqui mais para o presidente também espero que mais vezes eu fico bastante muito bom vamos montar mas muito obrigado pela sua oportunidade de conhecer novas pessoas estamos aqui para fazermos uma palestra a respeito desse tema mente rica a nossa palestra está baseada em toda a literatura da Cid Noé eu vou utilizar casualmente alguns livros essa literatura é baseada na obra de Massaharo Dr. Massaharo Taniguchi PhD em Filosofia e esse homem como disse na apresentação escreveu mais de 400 livros e a partir de 1930 no Japão então a partir de 1930 ele teve como objetivo divulgar um pensamento iluminador um pensamento para que levasse ao maior número possível de pessoas a felicidade e o bem-estar que o bem-estar e o bem-estar o bem-estar